Veja, nesta edição, Belém tem pior condição de vida entre as regiões metropolitanas do país. Movimento alfabetiza mais de 3 mil estudantes entre 15 e 80 anos. Ação preventiva em Manaus tenta reduzir queimadas urbanas. Sírio 2013, lojas de artigos religiosos aumentam o estoque. Relatório aponta violência contra povos indígenas. Uma entrevista especial com Dom Erwin Krautler, bispo do Xingu. A Arquidiocese de Belém celebra a criação de nova paróquia no bairro da Terra Firme. E oficinas do Curru Velho preparam estudantes para o Enem. Tudo isto nesta segunda-feira, 2 de setembro. O Nazaré Notícias já está no ar. A região metropolitana de Belém tem a pior condição de vida em comparação com todas as regiões metropolitanas do Brasil. A informação é resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Observatório das Metrópoles. Veja na reportagem de Carolina Guimarães e João Siqueira. O Observatório analisou a infraestrutura dos 15 grandes centros urbanos do país. A região metropolitana de Belém recebeu a classificação muito ruim, com índice de bem-estar urbano igual a 0,251. O índice varia entre 0 e 1 e quanto mais próximo a 1, melhor é o bem-estar urbano. Quanto mais próximo de 0, pior é o bem-estar urbano. Pelo ranking, a região metropolitana de Belém tem 5 das 10 piores cidades, sendo Marituba a pior do país. No geral, a região metropolitana de Belém registrou os piores índices em 4 dos 5 esquisitos analisados. A nota mais negativa foi na avaliação das condições ambientais urbanas, como arborização, esgoto a céu aberto e lixo acumulado, onde o índice foi de 0,034. Outro item em que a região metropolitana de Belém foi muito mal avaliada em relação às demais regiões foi no que se refere à infraestrutura urbana. O índice foi de apenas 0,094. Na dimensão de atendimento de serviços coletivos urbanos, o índice de Belém foi de 0,152. Enquanto no de condições habitacionais urbanas, a média foi de 0,256. O único item em que Belém não ficou em último foi no que analisa a mobilidade urbana, que foi de 0,718. Ainda assim, é considerado pela população como deficiente. Praticamente é mais de uma hora de espera e mais de uma hora de atraso nos locais que a gente pretende ir. Outros itens também foram avaliados pela população como negativos na capital paraense. Saúde em determinados bairros de Belém está precisando muito, aliás, de muita coisa, porque você sabe que entra governante e sai governante, entra governante e sai governante, prefeito e entra prefeito e sai, mas não muda. Saneamento, a questão da saúde mesmo, transporte. Esses problemas sociais que a gente tem aqui, a educação, essa insensação de segurança, saúde pública quando a gente precisa. Na minha profissão eu sei dessa necessidade que há, às vezes a gente quer atender, mas não pode, não tem condições. Então, eu vejo assim que hoje é consequência, né, do problema que vem há muito tempo e tem que, acho que as políticas deveriam olhar para o lado do controle populacional, do controle de trânsito, né. Porque esse inchaço, quando uma cidade ela cresce dessa forma e não tem como o serviço público absorver a demanda, então acaba tendo esses problemas sociais. De acordo com o estudo, todos os sete municípios que compõem a região metropolitana de Belém estão entre os 40 piores no índice de bem-estar urbano, sendo cinco deles classificados como muito ruim. São eles, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Benevides, Ananindeua e Santa Isabel do Pará. Começa hoje oficialmente o programa Mais Médicos com a chegada de 1.906 profissionais nos locais de trabalho. Os 383 estrangeiros ainda estão fazendo um curso de adaptação e devem começar a trabalhar no próximo dia 16. O Ministério da Saúde preparou eventos receptivos em seis capitais com a participação de representantes das secretarias municipais. Os médicos vão trabalhar em unidades básicas do interior dos estados e nas periferias de grandes cidades. Nesta manhã, trabalhadores de várias categorias entraram em greve em Belém, entre eles os professores da rede municipal de ensino. Mar de 72 mil alunos estão sem aulas. Os operários da construção civil também paralisaram suas atividades. Quem traz os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a greve estende-se a técnicos, auxiliares e professores. Nenhuma escola da rede municipal está funcionando hoje. Os professores reivindicam o pagamento do piso salarial do magistério, de R$ 1.567,00. Além de insalubridade para aqueles profissionais que trabalham na higienização escolar. A construção de cinco escolas que foram demolidas e ainda não foram reconstruídas. E também o pagamento de incentivos para a escolaridade. Na construção civil, a greve também iniciou hoje. Cerca de 22 mil operários de Belém, Ananindeu, Amarituba e Benevides aderiram ao movimento. Eles pedem o pagamento de cesta básica, além do pagamento do vale-transporte em dinheiro, um reajuste salarial de 22% e a qualificação das mulheres que trabalham na construção civil. A greve foi deflagrada por tempo indeterminado. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E também estão em greve por 12 horas os funcionários do pronto-socorro municipal da 14 de março em Belém. Desde as 7 da manhã, 70% do efetivo de médicos e funcionários estão paralisados. O movimento espera negociar com a Prefeitura de Belém soluções para os problemas da saúde. Caso não haja negociações, os funcionários devem realizar uma assembleia geral para aprovar e anunciar uma greve por tempo indeterminado. Os belemenses vão poder comprar peixes a preços populares durante este mês. Os valores estão mais baratos, em média de 3% a 30% a 50% em relação a outros pontos de venda. A Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura do Pará anunciou o calendário de quatro feiras. No dia 7 de setembro, será no distrito de Coraci. No dia 14, na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira. No dia 21, no Centur. E no último sábado do mês, dia 28, será a vez de moradores do bairro do Marco receberem a feira na paróquia de São Francisco Xavier. Elas acontecerão sempre das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Mais de 3 mil estudantes entre 15 e 80 anos estão sendo alfabetizados em Belém pelo movimento de alfabetização de jovens e adultos. Além dos estudos, o programa oferece serviço de cidadania. Nossa equipe encontrou idosos radiantes no mutirão deste final de semana. Com orgulho, Dona Svaldina escreve pela primeira vez. Aos 71 anos de idade, a dona de casa aprendeu o seu nome. Foi uma emoção, uma felicidade. Foi tudo de bom, né? Porque só de gente assim, não saber nada. E assinar o nome da gente é uma benção. E professora também, um anjo de amor, né? Ai, olha, muito bom. A emoção de Dona Svaldina é compartilhada pelos alunos do movimento de alfabetização de jovens e adultos, o MOVA. Aos 65 anos, Dona Maria de Nazaré aprendeu até a contar o dinheiro. Eu já aprendi no primeiro livro, eu estou no primeiro livro ainda. Aprendi a contar, escrevi assim um pouco. Eu não sabia nada, não sabia nem conferir o dinheiro. Agora eu já confero graças a Deus. Tá feliz? Tô feliz. Em Belém, 3.400 alunos estão matriculados no MOVA. Eles têm entre 15 e 80 anos. E estão espalhados em 170 turmas, que funcionam na capital e na região das ilhas. Além da alfabetização, o MOVA resgata a cidadania dos alunos. O objetivo primeiro é garantir aos alunos que estão sendo alfabetizados o acesso a documentos básicos, como identidade, CPF, certidão de nascimento e outros serviços. Neste final de semana, o mutirão realizado na escola Antônia Paz da Silva, no bairro da Cremação, ofereceu mais de 15 serviços à população. Entre eles, a emissão de documentos, atendimento de saúde e procedimentos de estética. Seu Manuel veio fazer exames na vista e revelou ser um aposentado realizado por tudo que aprendeu na escola. Porque, às vezes, a gente não tem conhecimento de certas coisas. Na escola, a gente aprende um certo conhecimento com as professoras, né? E agora vamos falar de eleições. Elivan Faustino tomou posse ontem de cargo de prefeito de Marituba, na região metropolitana de Belém. A cerimônia foi realizada neste domingo na Câmara Municipal. O candidato do PMDB foi eleito no último dia 4 de agosto, com 29 mil votos. O novo prefeito falou sobre as próximas etapas da administração municipal, sobre sua equipe de governo e as perspectivas do povo de Marituba. Durante essa semana, eu vou já começar a dar posse a alguns secretários. E a gente só falta terminar algumas conversas para poder realmente compor toda a nossa primeira escalão do nosso município. Colher todas as informações necessárias do município com relação à parte administrativa e fazer essa organização ao longo desses dias que estão aí no meio de setembro, para a gente poder realmente depois começar a atuar nas áreas necessárias dentro do município. Área de saúde, educação e botar em pauta todos aqueles nossos projetos que realmente a gente quer fazer com o plano de governo. E, acima de tudo, trazer um projeto realmente que vende com tudo aquilo que a população quer, que é um projeto de crescimento e melhoria de qualidade de vida para todas as famílias do nosso município. Uma ação preventiva da Prefeitura de Manaus lançou a campanha de combate à queimada urbana. Nesta época do ano, os focos de incêndio são frequentes na região amazônica. Para tentar diminuir o número de queimadas urbanas, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, lançou essa semana a campanha de combate à queimadas urbanas para os moradores da Zona Norte. Esse ano, a SEMAS vai intensificar ainda mais o combate às queimadas, com o trabalho de fiscalização, que já é exercida em função das denúncias que são formuladas ao órgão. E também o nosso diferencial esse ano é exatamente o trabalho voltado para a educação ambiental do combate às queimadas urbanas. Nós, hoje, iniciamos aqui na Nascente do Mindu. Esse trabalho vai se desdobrar em todas as zonas da cidade. A Prefeitura, esse ano, quer contar com a participação da comunidade na campanha de combate às queimadas urbanas. O senhor José Maria, morador do bairro Cidade de Deus, assistiu às orientações dadas pelos técnicos da SEMAS. Ele garante que já está seguindo as orientações. É muito importante para nós aqui, essa palestra aqui, porque, inclusive, eu ainda não estava sabendo do que se acontecia, né? Isso causava problemas de doença, né? Agora, eu junto, põe no saco e põe na caixa do lixo, na coleta. Vale lembrar que queimar resíduos é crime previsto no Código Ambiental do município e pode gerar multa de R$ 700 a R$ 3 mil. E você acompanha ainda nesta edição Sírio 2013. Lojas de artigos religiosos aumentam o estoque. Relatório aponta a violência contra povos indígenas. Uma entrevista especial com Dom Herve Krautler, bispo do Xingu. Arquidiocese de Belém celebra a criação da nova paróquia no bairro da Terra Firme. E oficinas do Curro Velho preparam estudantes para o Enem. Sírio 2013. Em 2013, há pouco mais de um mês para a Grande Festa Mariana da Amazônia, as lojas de artigos religiosos já começam a aumentar o estoque e se preparar para a chegada dos devotos. Objetos relacionados às promessas são mais procurados neste período. O estoque já está renovado e vem sendo preparado desde maio. A expectativa é que 150 mil objetos de cera sejam vendidos nesta loja de artigos religiosos de Belém. Os produtos são os mais procurados no período do Sírio. Esta promesseira se adiantou e comprou vários. A perna eu caí da escada e também fiquei boa da perna, porque eu fiz promessa que no Senhor de Nazaré também, com a ajuda dela, fiquei boa. O bonequinho do meu netinho, que ele teve um problema com ele e me peguei com a senhora de Nazaré, e graças a Deus ele ficou... Bom, a cabeça é de um outro meu neto, que eu fiz a promessa que ele estava ruim do estudo, né? Aí me peguei com ela, aí graças a Deus ele passou, foi ano passado até. Imagens, terços e fitinhas também simbolizam a devoção por Nossa Senhora de Nazaré, mas os objetos de cera têm mais saída pela tradição dos promesseiros. A promessa, também chamada de esvoto, é uma forma do fiel honrar seu compromisso com Deus. Através do objeto de cera, ele revela o pedido que foi alcançado. A fábrica desses objetos existe em Belém desde 1890. Foi passada para Pedro na década de 80 por portugueses, e até hoje ele mantém a tradição. Foi uma preocupação já desde jovem, que eu sempre tive com essa produção das promessas, né? E devido a gente estar envolvido por ser católico, eu tenho como ensinamento básico a nossa religião católica, então isso me envolveu bastante. Além de ter me envolvido, me prendeu também na questão da produção das promessas. Com a proximidade do Sírio, o trabalho aumenta. A loja estende o horário de funcionamento e oferta mais produtos da quadra nazarena. E assim como a cidade, vai entrando no clima do Sírio de Nazaré. É natural, tudo fica mais fácil, tudo fica mais bonito, todas as casas são enfeitadas, os almoços são em famílias. É o Sírio de Nazaré. E ainda falando sobre o Sírio de Nazaré, começaram hoje e vão até o dia 19 de setembro, as inscrições para o 19º concurso de redação. Estudantes de ensino médio das redes pública e particular de todo o Pará poderão se inscrever. O concurso vai premiar os autores das melhores obras e seus respectivos professores. Cada escola poderá inscrever até dois alunos. O tema da redação deste ano será A Igreja em Oração Unida a Maria, Mãe de Jesus. Mais informações no site www.siriodenazaré.com.br A Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará promove hoje, a partir das seis e meia da tarde, a palestra A Cena do Cenógrafo. O evento acontecerá no Teatro Universitário Cláudio Barradas, em Belém. A palestra será ministrada pelo cenógrafo Guilherme Repila e faz parte do ciclo de palestras do projeto Cenografia em Cena, mostra de cenografia paraense. A entrada é franca. E agora vamos falar de povos e comunidades tradicionais. Todos os anos, os missionários que trabalham na Amazônia fazem um relatório sobre as condições desses grupos. O último documento comprova a violência sofrida pelos povos indígenas na região. A comunidade indígena chama a atenção do mundo para a realidade que vive. O relatório aponta dados que comprovam a violência contra a população indígena. Todos os anos nós estamos lançando esse relatório. São dados colhidos por missionários, muitas vezes pelo Ministério Público, o meio de comunicação que são passados e a gente coleta para ser denunciado. É uma denúncia contra a violência que há 513 anos acontece nesse Brasil. A reação dos povos indígenas sobre o processo de violência e ataques contra eles vem ao longo dos anos no Brasil. Os povos indígenas hoje sofrem com a violência, pela discriminação, pela invasão. Em todo o meio, os povos indígenas são discriminados. Todos, entre as igrejas, discriminação, falta de respeito, estupro, invasão das terras indígenas, roubo de madeira, garimpagem. Tudo isso é destruição das terras indígenas. E a gente nunca recebeu compensação contra isso, nunca foi punido, essas pessoas que destroem a nossa terra. De acordo com a Antenor Caritiana, presidente da associação, atualmente vivem 400 indígenas no estado. A região do Xingu, no Pará, vem recebendo grandes projetos que modificam o meio ambiente, as condições sociais e a cultura da região. Nossa equipe de reportagem conversou com o bispo da prelazia do Xingu, Dom Herve Krautler, sobre essas mudanças e os desafios enfrentados. Hoje, vamos acompanhar a primeira parte da entrevista. É isso mesmo, Marcos. Está aqui ao meu lado o bispo da prelazia do Xingu, Dom Herve Krautler. Dom Herve, obrigado por conversar conosco. O senhor já está aqui na Amazônia há cerca de 48 anos, né? Como foi que começou essa história? Eu cheguei em 65, a decisão foi minha, quer dizer, nunca ninguém me mandou para cá. Eu fiz a decisão, está ligado um pouco a minha congregação, missionários do sangue de Cristo, mas também o meu tio, aliás, dois tios já trabalharam no Xingu nos anos 30. E então, era, por assim dizer, um pouco da família, né? Eu conheci o Xingu como um menino, porque o meu tio mandou cartas e essas cartas foram lidas em família, nós tínhamos fotos dos índios, inclusive na parede de casa. Então, para mim, Caiapó, eu como menino de 6, 7 anos, eu já sabia que era Caiapó, que era um dos povos indígenas do Xingu. Pois é, quando eu cheguei em Altamira, Altamira, o município todo, talvez, tinha 7 mil habitantes, a cidade mesmo 4 mil. São Félix, quando foi pela primeira vez em São Félix do Xingu, no ano 67, tinha talvez a cidadezinha 500, 700 habitantes. Ora, Altamira tem hoje 130 mil, se não for mais, devido a essa migração contínua e a vinda agora de milhares e milhares de operários que estão trabalhando na construção da usina Belo Monte. São Félix se desdobrou em três municípios, todos os três municípios juntos, talvez tenha hoje 250 mil habitantes. Quer dizer, mudou completamente, mas também mudou a feição do povo. Quando eu cheguei aqui, Altamira era mais uma cidade com influência nordestina, época da borracha, não é? Então, tinha muito arigó, que a gente chamava, não é? E quando a gente perguntava a alguém, teu pai veio de onde? Então, falava, sou cearense, paraibano, pernambucano, era muito nordestino. Mas também tinha os altamirenses da gema, já naquele tempo. Mas, o baixo Xingu era paraense mesmo, com toda a cultura paraense, com todo o jeito paraense, inclusive com o linguajar paraense, com aquele sotaque paraense, que todos nós conhecemos e amamos, agora mudou a feição. Altamira mudou por completo. Alto Xingu, o paraense legítimo, é uma minoria ínfima. É tudo gente de Goiás, Minas Gerais, do Sul, também do Nordeste. Mas o paraense, como tal, com toda a sua afeição, sua cultura, suas tradições, acabou. Acabou lá. É outro mundo. Nunca mais a guerra foi o pedido que o Papa Francisco fez nesta manhã em sua conta no Twitter. É o segundo pedido que o Papa faz pela paz, após o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ter decidido atacar a Síria em guerra civil. O Papa expressou neste domingo, durante o Ângelos, sua preocupação com a situação da Síria e pediu negociações e diálogo para resolver o conflito no país. Ele afirmou ainda que a paz é um dom precioso que deve ser promovido e tutelado. O Santo Padre convocou os católicos para uma jornada de oração e jejum mundial pela paz na Síria, no Oriente Médio e em todo o mundo, no próximo sábado, dia 7 de setembro. Na Praça de São Pedro, a cerimônia acontecerá das 7 horas da noite até a meia-noite. A Igreja de Belém celebrou neste final de semana a criação de uma nova paróquia no bairro da Terra Firme. Uma celebração eucarística presidida por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, marcou a instalação da paróquia Santa Maria de Belém. Em procissão, dezenas de devotos tomaram as ruas do bairro da Terra Firme. Saíram da paróquia São Domingos de Gusmão, rumo à paróquia Santa Maria de Belém. Na Igreja de Santa Maria de Belém, no bairro da Terra Firme, tudo estava enfeitado e uma multidão aguardava a processão que trazia a imagem da Mãe de Deus. O motivo de tanta festa é que, neste dia, o bairro da Terra Firme, em Belém, ganha uma nova paróquia. A paróquia Santa Maria de Belém é fruto de um grande trabalho do padre Bruno, é claro, dos padres que passaram antes, mas especialmente do padre Bruno, que formou este espírito comunitário. A nova paróquia que nós criamos hoje na Terra Firme, ela é uma expressão da participação do povo. Eu vim aqui anteriormente e vi o desejo do povo de que aqui se transformasse numa paróquia. Todas as estruturas físicas e pastorais, a organização das pastorais, dos movimentos, das comunidades, a união do povo. Então, para se criar uma paróquia, nós contamos com o desejo do povo, contamos com o anseio de evangelização que faz parte da vida da Igreja. A missa, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, marca a instalação dessa paróquia. Decidimos criar e instalar a paróquia Santa Maria de Belém, com sede na passagem de Castanheira, número 100, bairro Terra Firme. Durante a celebração, foi lida também a nomeação dos padres que cuidarão da paróquia Santa Maria de Belém, no bairro da Terra Firme. Nomeamos o reverendíssimo padre Romero Catan, membro do Pontifício Instituto das Missões para o Exterior, PIB, para o Ministério do Paróquia da Paróquia Santa Maria de Belém. Nomeamos o reverendíssimo padre Daniel Cursis, membro do Pontifício Instituto das Missões para o Exterior, PIB, para o Ministério do Paróquia da Paróquia Santa Maria de Belém, bairro Terra Firme. Santa Maria de Belém foi desmembrada da paróquia São Domingos de Gusmão. Foi criada em 1º de setembro de 2013. A nova paróquia, no bairro da Terra Firme, abrange três comunidades, São Guido, São Francisco de Assis e Sagrado Coração de Jesus. A criação da paróquia Santa Maria de Belém é fruto do trabalho conjunto das comunidades. Dona Rosalina está cansada, mas também está feliz. Ah, para mim é um momento muito importante, muito mesmo. É um sonho, né? A gente sonhou há muito tempo aqui. Nós estamos cansados, mas estamos felizes, né? Porque a gente trabalhou bastante aqui e sempre a gente sonhou com essa paróquia. E graças a Deus que hoje está se realizando esse sonho, né? Foram anos de trabalho empregados para este grande momento. E a partir do momento em que o senhor arcebispo expressou o desejo de criar mais uma comunidade aqui na Terra Firme, então o trabalho foi se intensificando, tanto no aspecto de estrutura capaz de dar condições para o funcionamento da paróquia, como principalmente nessa parte mais da missionariedade. Então é verdade que todo o trabalho do projeto Igreja de Belém Missão aqui da paróquia São Domingos foi centrado aqui na área geográfica da abrangência, agora da nova paróquia Santa Maria. A Fundação Curro Velho está realizando oficinas regulares voltadas para o Enem e outros vestibulares. E a repórter Patrícia Nascimento conversa agora com a representante da Fundação Curro Velho para saber mais detalhes destas oficinas. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Quem conversa conosco é Ana Borges, que é assessora de linguagem verbal do Curro Velho, da Fundação Curro Velho. Ana, para a gente começar essa entrevista, a gente poderia começar explicando qual o objetivo dessas oficinas e como elas vão acontecer. Bem, a Fundação tem como objetivo educar através da arte e do ofício. Então, todas as oficinas da Fundação Curro Velho, com as linguagens que nós trabalhamos, visual, verbal, audiovisual, musical, elas têm esse propósito, educar através de arte e ofício. E a linguagem verbal, que se concentra na Casa da Linguagem, nós procuramos fazer oficinas que atendam um público que não tem tanto acesso à educação, então uma educação que é menos privilegiada, para que eles possam se comunicar nos diversos momentos da vida deles. Então, as nossas oficinas de verbal, elas não são específicas, ah, eu vou fazer uma oficina de verbal na Casa da Linguagem porque eu vou fazer vestibular. Não, a oficina serve para ele se manifestar em todos os contextos da vida dele. Agora, nesse momento, nós fizemos umas oficinas, elaboramos umas oficinas para o Enem. Inclusive, nós encerramos uma agora de Fundamentos da Arte para o Enem, para quem vai fazer o Enem, e agora nós temos aspectos fundamentais da literatura para o Enem. Por quê? O Enem não tem uma leitura obrigatória de livros específicos. Ele faz uma apanhada geral de literatura e foca mais no modernismo. Então, esse é o nosso objetivo, fazer uma oficina de 20 horas, concentrada nesse aspecto do Enem, para que os alunos tenham um bom desempenho na prova. Então, são oficinas de literatura e também de produção e interpretação de texto. De texto, redação, redação, literatura, leitura e produção de textos. Mas, como eu digo, não é uma coisa específica. Ah, vou fazer essa oficina para o vestibular. Não. A oficina permite que ele aprenda a se comunicar nos diversos contextos. Agora, a gente sabe que o próprio formato, a oficina, ela estabelece uma metodologia diferente da convencional, estabelecida dentro da sala de aula, da educação básica formal. Existe alguma especificidade, alguma coisa específica dentro dessa metodologia? Na oficina, sempre tem um produto, um resultado. Então, ao final da oficina, o instrutor já programou um jornal, um blog, livros de cordel. É o instrutor que fomenta qual é o produto que vai sair daquela oficina. Tem um pré-requisito básico, a idade? Não, para as oficinas de verbal, a partir de 12 anos. Ou seja, contribui para os alunos que estão se preparando para o Enem, mas outros alunos em outras faixas etárias que também queiram participar, podem participar tranquilamente. Podem participar. Porque, como eu digo, não é uma especificidade. Ah, eu vou preparar o aluno aqui para o Enem. Não, a gente vai prepará-lo para a vida, para a comunicação nos diversos contextos que ele está. Ah, como é que ele vai escrever quando ele escreve para a mãe dele? Ou quando ele escreve para o professor dele? Como ele se reporta às pessoas? Para que ele conheça todos os gêneros do Enem, textuais. Agora, começam quando as inscrições? Já estão abertas? Vão até quando? As inscrições já começaram, né? Dia 27, agora de agosto. A gente vai encerrar agora, sexta-feira. Mas nós temos mais três dias, porque é o seguinte, preenche o número de vagas da oficina, encerra a inscrição. Então, durante três dias, a gente espera que todos compareçam. Mas quem falta no primeiro dia, perde a vaga. Aí, quem está na lista de espera, assume... Ganha uma nova oportunidade. Ganha uma nova oportunidade. E as aulas iniciam? Dia 9 de setembro e vão até o dia 27. São oficinas de 15 horas. Essa do Enem, que são de 20 horas, mas vão ser 20 horas concentradas. Tem um custo para os estudantes? Podem passar para alunos de escolas públicas e particulares? Os estudantes da escola pública não pagam nada, desde que tragam um comprovante mostrando que são estudantes da escola pública. Os demais pagam 20 reais, uma taxa de 20 reais. E eles não precisam levar material, nós fornecemos, material todo, em qualquer oficina, de qualquer linguagem. O aluno chega sozinho e não precisa levar o material que a fundação fornece. Os horários são? Os horários das oficinas regulares são de 8h30 às 10h30 e de 10h30 às 12h30. De 2h às 4h e de 4h às 6h. Agora, a do Enem é de 8h30 às 10h30 e de 2h às 4h. Tem um telefone de contato para que os estudantes possam? É o 3110-2250. Mas eu sugiro e peço que as pessoas cheguem até a Casa da Linguagem para se inscrever, porque por telefone nós não fazemos inscrição. Tá certo. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Se você quiser mais detalhes sobre as inscrições, o telefone aparece aí na sua tela. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as matérias que foram exibidas no jornal, você pode acessar a nossa página no Facebook ou o portal Nazaré. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri